Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Se tem na sua fazenda, tem no app eagro. Micro Essentials da Mosaic. MPS em grânulo único. Oi, bom dia pra você. O Record News Rural está no ar. O governo federal anulou o leilão para a compra de arroz importado. O anúncio foi feito ontem durante uma coletiva com os ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Carlos Fávaro, da Agricultura, além do presidente da Conab, Edgar Preto. Os três alegaram que a maioria das empresas vencedoras do leilão não comprovaram capacidade técnica e financeira para garantir o fornecimento do produto. Eles não informaram uma data para um novo leilão, mas disseram que o modelo de análise das empresas precisa se melhorar. Vamos ouvir um pouco do que disse o ministro Carlos Fávaro. Nós temos hoje a clareza que precisa ser aperfeiçoado o edital e a forma deste leilão e o será feito com todo o conjunto governamental para dar o suporte. Tenho certeza que nós vamos conseguir um edital mais moderno, mais eficiente, mais transparente para que a gente possa atender, então, a essa demanda de ter arroz suficiente e tranquilidade da população brasileira. Quem habilitava as empresas a participar do leilão era a Bolsa e não a Conab. O resultado, a gente ficava sabendo depois quem que a Bolsa habilitou e quem que disputou e quem que ganhou. Nós vamos construir mecanismos para que a gente possa avaliar antes quem vai participar. Nós não podemos, é, depois do leilão acontecer, a gente tinha compreendido que tinha sido um sucesso, né, 263 mil toneladas, um preço competitivo, né, mostrou. E, dicas de passagem, tem empresas idôneas e com capacidade de executar a entrega neste leilão que ocorreu. Mas tem outras que a gente tem dúvidas da sua capacidade. Importante dizer que, mesmo o edital que foi o que concorreu, não há um real de dinheiro público colocado na frente. Ninguém vai pagar sem que o arroz esteja aqui entregue. Mas não é só isso o sucesso da contratação, porque o objetivo principal é chegar o arroz e com a qualidade contratada. Então, este critério, a régua vai ser mais alta e mais transparente, antecipando a análise e não receber o resultado só depois do leilão ocorrido. O preço da batata está em movimento de queda nas centrais de abastecimento. Entre os dias 13 e 7 de junho, o preço da batata tipo ágata fechou em R$ 184,00, a saca de 25 quilos no atacado de São Paulo. Queda de 12% em relação à semana anterior. No Rio de Janeiro, a baixa foi de 7%, com a saca fechando em R$ 187,00. A queda é atribuída ao tempo firme, que permitiu um maior ritmo de colheita após as chuvas que ocorreram recentemente. Apesar de Guarapuava, no Paraná, ter encerrado a safra das águas e o sul de Mina também estar fechando, regiões como Curitiba, Ponta Grossa e Cristalina, em Goiás, estão intensificando a colheita das secas, o que contribuiu para a maior oferta. Mesmo com a desvalorização, o patamar de preços ainda está bastante alto, mas deve recuar ao longo dos próximos meses, à medida que as temporadas das secas e de inverno se intensificarem. Uma raça genuinamente nacional é o manga larga machador, que nasceu ainda no Brasil Colônia, de um cruzamento com uma raça portuguesa lá no sul de Minas. O cavalo é apreciado pelos criadores pelo comportamento dócil e de fácil treinamento. A origem é brasileira, uma das raças mais importantes para a agropecuária. Estamos falando do cavalo manga larga marchador, que tem 200 anos. Surgiu do cruzamento de uma raça europeia ainda nos tempos do Brasil Colônia. O cavalo manga larga marchador é originário aqui de Minas Gerais, com uma mistura de animais trazidos pelos colonizadores portugueses. Entre as principais características, um animal extremamente dócil, por isso considerado ideal para as famílias. Além disso, uma marcha batida suave e confortável para os cavaleiros, portanto excelente para longas cavalgadas. E as características chamam tanto a atenção não só dos criadores, como também atrai os olhares de espectadores como eu e de entusiastas de cavalo, tanto pela imponência quanto pela beleza. O manga larga marchador é considerado um cavalo dócil. Ele tem que ser um cavalo para ser usado tanto uma criança, um adulto, uma pessoa mais idosa. Por isso que ele é chamado antigamente do cavalo da parteira, porque ele é um cavalo muito macio. Quando você monta, ele não quica. Ele é o tronco estável, então é muito confortável para se andar. Então, todo mundo gosta do manga larga marchador. Os machos da raça manga larga não passam de 1,57m e as fêmeas, 1,54m. A estrutura física chama muito a atenção pela elegância e o porte atlético. O Adão cria cavalos manga larga há 20 anos em Goiânia. Hoje, tem 240 animais entre potros e adultos. O cavalo manga larga marchador, hoje ele é considerado um cavalo completo. É o cavalo nacional, porque ele é bom para a cavalgada, para você cuidar da lida do gado, na fazenda. Então, por isso que ele é considerado um cavalo completo. O nome manga larga marchador pode estar relacionado a um dos aras que ficavam no Rio de Janeiro. O proprietário era impressionado com a raça e adquiriu alguns exemplares para passeios. Quando alguém se interessava pelos animais, ele indicava as fazendas do sul de Minas, centro de criação daquela época. As pessoas procuravam os cavalos da fazenda manga larga e esta referência se transformou em nome. Já marchador foi acrescentado porque alguns daqueles cavalos marchavam ao invés de trotar. A raça atrai criadores de todo o país, seja para cavalgadas, recreativas, competições de marcha ou para atividades em fazendas. O Marco Valério cria animais da raça há mais de duas décadas em Uberlândia e ressalta que são ótimos saltadores e podem ser facilmente treinados, já que se destacam por sua inteligência. O treinamento geralmente envolve exercícios de marcha para fortalecer os músculos e aprimorar a coordenação. Além disso, é importante trabalhar a obediência e a conexão entre o cavalo e o cavaleiro. É um conjunto, as provas formam um conjunto. Você vai julgar a morfologia do animal na raça manga larga marchador, você vai julgar o andamento e você vai julgar a prova, a funcionalidade do animal. E isso a gente está falando para a pista, para a exposição. Mas o manga larga marchador também é o cavalo que você usa para andar. É o cavalo que a criança pode montar, é o cavalo que o adulto pode montar, que a pessoa de mais idade pode montar. E andar bem, gostar do cavalo, porque a característica do manga larga marchador é o andamento. O manga larga marchador é sempre confiante e disciplinado, conhecido também por ser cavalo atleta, criado para competições. A gente tem o cavalo treinado, que é o cavalo que a gente chama de pista, que ele é um cavalo atleta. Então, o que acontece? O cavalo é treinado para marcha, ele é treinado para ser julgado parado, ele é treinado para a ação, que é as provas que a gente tem de maniabilidade, de ação. Então, o que você está vendo aqui hoje é um cavalo atleta. Nesta exposição da raça, foram julgados 200 animais de criatórios de Minas, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Foram avaliados quesitos de marcha e estrutura corporal. O evento teve o apoio da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Manga Larga Marchador, reforçando a importância da qualidade genética dos exemplares. Aqui, eles estão buscando a pontuação para que consigam habilitar os animais para ir para a grande nacional, que é feita lá em Belo Horizonte, em julho. O preço dos alimentos ajudou a puxar a inflação para cima. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, foi divulgado esta semana pelo IBGE. A inflação oficial acelerou para 0,46% em maio, após registrar 0,38% em abril. No ano, a inflação acumulada é de 2,27% e, nos últimos 12 meses, ficou em 3,93%. Índice dentro da meta do governo de 3%, com tolerância de 1,5% para mais ou para menos. O grupo de alimentos e bebidas apresentou alta de 0,62% em maio, representando 0,13% percentual do IPCA. Você, produtor rural, sabia que o Bradesco é o maior banco privado, parceiro do agronegócio brasileiro? E sabe por quê? Ele oferece as ferramentas essenciais para qualquer momento do seu ciclo produtivo? E tudo aqui, ó, na palma da sua mão. Eu estou falando do app Eagro. Com ele, você pode pedir seu crédito rural de forma rápida, fácil e 100% online. Você piscou que o dinheiro está na conta? Também pelo app, você faz orçamentos e compra de insumos, maquinário e equipamentos das melhores marcas e conhece as principais categorias. Isso e muito mais em poucos cliques no seu celular. Baixe agora o Eagro ou aponte a câmera aqui para este QR Code. Venha conferir tudo de mais moderno para seu agronegócio. E o melhor, com toda a credibilidade do Bradesco, que a gente sabe, né? É indiscutível. Eagro, o parceiro digital do agro. Os azeites produzidos em Minas Gerais na safra de 2024 seguem conquistando prêmios em concursos internacionais. Pioneira na extração no Brasil, a Epamig acompanha a evolução e os desafios da cadeia produtiva no Estado. Os azeites produzidos em Minas Gerais há muito tempo ultrapassaram os limites do Brasil. Nos últimos anos, vem ganhando destaque em países da Europa, como Espanha, Grécia, Portugal e Itália. O óleo extraído da azeitona em solos mineiros é caracterizado principalmente pelo frescor, baixa acidez e complexidade de sabores. A empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, responsável pela primeira extração de azeite extravigem no Brasil, tem acompanhado a evolução na cadeia produtiva ao longo dos anos. Em Maria da Fé, que fica na Serra da Mantiqueira, no sul do Estado, os pesquisadores têm buscado meios de atender as novas demandas dos olivicultores. Nós realizamos pesquisas com a cultura da oliveira, que vão desde o manejo das plantas no campo, toda aquela parte agronômica para a produção de uma azeitona de qualidade, e ainda temos uma agroindústria que realiza o processamento desses frutos para a produção do azeite de oliva. Nós também temos um laboratório onde podemos acompanhar os resultados dessa produção para sabermos sobre a qualidade desse azeite. Tudo isso, todas essas informações, são reunidas e transferidas para o produtor rural através de nossas publicações e difusão de tecnologias. A cada ano, novas técnicas de manejo são aprendidas. Foco também no controle de pragas e doenças e, principalmente, no aumento da produtividade. O pesquisador conta que o estudo da Epamig tem evoluído ainda na parte da agroindústria e nos serviços de processamento e análise da curva de maturação. Um dos azeites produzidos em Maria da Fé conquistou o primeiro lugar na categoria produção limitada, até 2.500 litros, em um concurso internacional realizado neste ano. O Guia dos 100 Melhores Azeites do Mundo é organizado por uma editora que fica na Espanha e pela Associação Espanhola de Municípios Olivais. O produto mineiro também foi bem avaliado em competições realizadas em outros países da Europa. Quando os produtores aplicam o que eles aprendem aqui em suas lavouras e conseguem produzir um azeite de qualidade e ainda quando eles enviam para concursos e são premiados, isso é um motivo de grande alegria, porque isso mostra que o resultado da nossa pesquisa está atingindo o objetivo que é a produção de um azeite de qualidade. Para as próximas safras, a expectativa é aumentar a produtividade com a mesma área de cultivo e com as mesmas plantas, investindo em manejo e adubação. A altitude em Maria da Fé chega a 1.900 metros e favorece na suplementação de frio, que de acordo com a metodologia usada nas pesquisas, se mostrou adequada para as oliveiras. Nós ainda temos muitos desafios, principalmente com relação à produção e à produtividade, produzir maiores quantidades, mas a gente já tem hoje resultados excelentes com relação à qualidade do azeite de oliva. A gente está conseguindo repassar muitas informações aos produtores aqui da nossa região. O agronegócio é fundamental para a economia do país, todo mundo sabe disso. No primeiro trimestre de 2024, o PIB do Brasil cresceu 0,8% quando comparado ao último trimestre de 2023 e o setor agropecuário registrou uma alta expressiva de 11,3%. Destaques para a soja e o milho, o que era esperado, porque no primeiro trimestre do ano se concentra a colheita das principais culturas do setor. Para explicar um pouquinho desse cenário, eu converso agora com o Pablo Alencar, especialista em gestão de negócios. Pablo, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia. É um prazer participar com vocês aqui desse programa. Pablo, eu falei que o resultado era esperado, mas esse mais de 11% era esperado mesmo ou surpreendeu o mercado? Não. O mercado já tinha uma expectativa de um crescimento forte no primeiro trimestre. O número é muito bom. Você ressaltou bem, comparando o PIB de maneira geral, para todos os produtos cresceu 0,8% e o agro novamente puxando a economia, crescendo 11,3%. Com isso, a participação do agronegócio na economia, no PIB do Brasil, ele cresce 10%. Mas, quando a gente olha a foto, é muito boa. Mas eu acho muito importante aqui a gente contextualizar numa janela maior e enxergar um pouco do filme. Se a gente comparar, a gente está comparando aqui o crescimento do PIB do último trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2024. E o Brasil, ele tem normalmente um primeiro para o agro, um primeiro semestre mais forte, que são as safras de verão, que são os principais produtos de exportação, que é o milho e a soja. Então, trimestre passado com esse trimestre, cresceu 11,3%. Quando a gente compara o mesmo período do ano, então o primeiro TRI de 2023 com o primeiro TRI de 2024, o agro caiu 7,4%. Então, é uma queda um pouco forte para o período. Quando a gente compara... Não, perdão, eu me equivoquei no número. Ele caiu 3%. Era esse o número que até eu ia comentar. Foi uma queda de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2023. 3% no agro é muita coisa. É muita coisa. E quando a gente pega os trimestres anteriores de 2023, a gente teve quedas também e só o primeiro semestre de 2023 que foi positivo, que foi um crescimento muito grande, cerca de 16%, comparado com o ano de 2022. Então, a gente vê que nesse desenho o agro é muito forte no primeiro semestre, principalmente no primeiro trimestre. E aí, isso ficou muito claro, 2023 com 2024. No ano passado, o PIB fechou, em geral, com um crescimento de 2,5%, enquanto o agro, ele cresceu 2,3%. Que a gente traçando um paralelo para esse ano de 2024, então a gente tem um crescimento forte nesse trimestre, mas deve esperar alguma coisa um pouco menor do que isso. Por quê? Além da sazonalidade dos semestres, a gente tem o efeito do Rio Grande do Sul, que já vai impactar o agronegócio no próximo trimestre. E a gente teve agora essa medida de compensação do PIS-COFINS, que foi publicada no dia 4 de junho, que vai impactar muito alguns setores da economia, principalmente o do agronegócio. A gente não tem ideia ainda do impacto que isso pode ter no preço final da saca, mas boa parte do imposto que era compensado não vai conseguir ser compensado. E isso vai se reverter para o custo do produto. Sim, só o setor de laranja, por exemplo, prevê um impacto de pelo menos 400 milhões de reais. É muito complicado, vamos ver como é que o setor vai lidar com essa mudança, a redução do incentivo fiscal. Agora, você citou a questão do Rio Grande do Sul, acho bem importante a gente pontuar, em relação, por exemplo, à soja, os produtores até relataram, olha, o que a gente está aqui vendo, o que a gente está colhendo, o que está conseguindo colher nem é soja. Ou seja, realmente o impacto é muito, muito significativo e a gente não consegue ainda ter uma dimensão real, não é, Pablo? Isso, tudo que se fala é muito premeditado, você fala em números maiores, mas realmente tem que esperar ver a água baixar realmente e olhar o tamanho da catástrofe. Mas o que não dá para desconsiderar é que foi uma catástrofe, que isso vai ter impactos muito grandes. Acho que uma coisa que tangibiliza muito bem é o aeroporto de Porto Alegre, se imaginava inicialmente que ia ficar parado 30 dias, agora já nem se sabe se volta até o final desse ano, porque você começa a ter alguns impactos estruturais que demoram muito tempo para serem revertidos. O agro da mesma forma. O que você falou, o pouco da safra que você acha que você ia resgatar não dá nem para ser considerado como produto, você não sabe o quanto o solo foi impactado para poder preparar para o próximo plantio, você tem a questão das entre safras também, você não planta a hora que você quer, a gente tem que esperar o momento correto. Enfim, então olhando isso tudo para os números que vão vindo aqui para frente e comparando com o ano passado, a gente pode esperar que uma contribuição do agro para o crescimento do PIB com certeza é menor do que 2%. Então não dá para comemorar um crescimento de 11,3% e achar que está tudo bem, maravilhoso, mas que vão vir em tempos mais difíceis aí pela frente. Pois é, e a gente precisa ver como que a gente vai contornar essa situação, porque o agronegócio tem uma importância fundamental na nossa economia como um todo, não é, Pablo? A gente viu nos anos anteriores, e foram repetindo muito, o agro é o que puxa a economia, a gente surfa uma onda muito boa, que é o crescimento do consumo de alimentos no mundo todo crescendo e com viés de alta, um câmbio muito favorável, o Brasil consegue exportar com preços muito competitivos, mas aí a gente vai para o lado de casa, o que a gente pode fazer para contribuir, para fortalecer mais o segmento do agro? E aí falando um pouco em termos comparativos, os principais competidores do Brasil para a soja, a Argentina e os Estados Unidos, eles têm um custo de produção muito menor do que o brasileiro. A Argentina, por exemplo, o custo por hectare plantado é metade do custo do brasileiro. Então a gente já sai numa defasagem muito grande para poder competir com esses países de igual para igual, e o que a gente tem em vista aqui agora é, em vez de incentivos para o setor para aumentar a competitividade, a gente vê uma medida como essa agora de compensação do piscofins, que vai prejudicar ainda mais o setor. Então a gente tem um cenário internacional muito positivo, mas se não fizer um dever de casa, não tratar com diligência, e a importância que o setor merece, a gente vai ao longo do tempo perdendo competitividade e perdendo a importância do agro na cadeia econômica brasileira. Pois é, e todo mundo sente, né? Agora, Pablo, a gente citou as enchentes agora no Rio Grande do Sul, mas vale destacar que até por esses resultados que às vezes não são tão bons, vem caindo em relação ao desempenho econômico, em relação aos índices, tem muito a ver com o clima também, né? O próprio Rio Grande do Sul enfrentou uma seca danada, né? Então a gente vem sendo impactado, além de vários setores internos, também pelo clima. Isso. O clima é muito relevante para isso e é um indicador, né? Ele é um índice ali muito importante, que a gente não consegue controlar ele. Então, a gente tem históricos aí do El Ninho, que foi o principal contribuinte, né? Essa safra agora que está no fim da colheita, ela enfrentou problemas climáticos relevantes. Em alguns lugares, o excesso da seca afetou muito a produtividade dos grãos, em outros lugares, o volume elevado de chuva atrasou muito o plantio. Então, o El Ninho, ele chove muito no sul do Brasil e no centro, no norte, ele é muito seco. Só que agora, a gente sabe que não dá para lidar com o clima, né? Controlar ele, mas a gente consegue trabalhar com uma certa previsibilidade. A gente consegue saber que vai acontecer um fenômeno desse e tentar, de alguma forma, se preparar um pouco mais para isso, principalmente investindo nos seguros da safra. O seguro é uma boa forma de terceirização do risco, porque, por mais que eu não consiga impedir que o El Ninho faça um efeito sobre a safra, mas eu consigo salvar o produtor de um prejuízo muito maior, tendo um recurso para poder recuperar um pouco mais na frente. Porque, às vezes, quando a gente tem um prejuízo climático desse e sem um programa do governo de incentivos, de recursos para poder o produtor rural se reconstruir e voltar mais forte numa próxima safra, o problema climático compromete não só aquela safra, mas pelo menos uma, duas safras para frente. Sim. Agora, se a gente não pode controlar o clima e tem todo esse cenário aqui interno desafiador, o que mais, além do seguro safra, você acha que seria essencial a gente adotar? Eu pergunto porque aqui, recentemente, a gente mostrou, por exemplo, um problema que é sério, que é o déficit de armazenagem de grãos, por exemplo. Então, o setor tem vários gargalos que prejudicam depois lá na hora de comercializar, porque se você não guarda o produto de uma forma correta, ele, claro, não é vendido no valor que poderia chegar, né? É, excelente ponto seu. E é exatamente nessa linha que eu ia abordar. Um ponto muito importante para começar a ser feito é a parte de infraestrutura para o agronegócio. E o problema de trabalhar, às vezes, para o governo trabalhar a parte de infraestrutura é aquele serviço que não aparece. É, você começa agora e talvez o resultado vai vir daqui a 10 anos, 12 anos, 15 anos. Então, o governo que começar não é o governo que vai terminar. E, às vezes, a gente sabe que boa parte das medidas dos governos são meio populistas, né? Para poderem serem vistas e garantir uma próxima reeleição. Tanto a parte da armazenagem de grãos, como também o escoamento de grãos. É, um investimento mais forte. A gente sabe da importância que tem, que teriam, né? Se a gente tivesse boa parte da cadeia escoada por ferrovia. A melhoria e eficiência dos portos para poder a gente exportar com os custos mais baratos. A possibilidade de ter navios maiores com custo menor por tonelada carregada. Um olhar melhor para a infraestrutura da cadeia do agro e, com certeza, aumentar muito essa nossa competitividade. Isso é fundamental que você tocou no assunto. Até vou trazer aqui um caso que vivenciei. Quando eu fui pelo Record News Rural, cobria uma feira lá nos Emirados Árabes Unidos, no supermercado, é interessante, porque, vamos supor, o mamão. Ele tem lá o mamão de vários países, incluindo aqui do Brasil. E o nosso, muitas vezes, não chega a um preço competitivo. O que faz o consumidor, afinal, não optar, muitas vezes, pelo nosso produto, apesar de ser até mais saboroso. Ou seja, tudo isso que você mencionou, faz com que o nosso produto lá fora não só seja visto, mas que seja consumido se a gente realmente criar condições de ele chegar num preço acessível para quem compra. Perfeito. E do outro lado também, às vezes a gente fala muito do governo, mas eu acho, não tenho certeza, o empresário brasileiro faz a parte dele. A gente vê hoje como que o agro brasileiro se desenvolveu em termos de tecnologia, a quantidade de startup, de fintech, agrotech que vem surgindo, com novas formas de melhorar a qualidade da produção, prever algumas coisas que podem acontecer, melhorar o momento certo de colher, de plantar, a qualidade da forma como se planta. Então, a gente vê essa geração do agronegócio olhando muito forte para a tecnologia, investindo bastante nisso, o crescimento de industrialização agora da nossa produção é muito alto, quando comparado com 20, 30 anos atrás. Então, a gente vê o lado do empresário o tempo todo fazendo e buscando soluções, e se a gente puder associar isso junto com o governo que olhe para isso, que ajude nessa competitividade também, fica uma dupla, uma parceria muito forte e com certeza é o principal produto hoje do Brasil. A gente olhava antes, você via alguns países super industrializados, como o Japão, por exemplo, que tinha uma indústria automobilística muito forte, uma indústria de tecnologia muito forte, e hoje a gente vê que a tecnologia virou comode. Hoje todo mundo replica, a China replica com a qualidade excelente, com um preço muito baixo. E por outro lado, o agro sempre foi um commodity, pelas dificuldades de área plantada, pelo crescimento da preocupação ESG, que vai cada vez regulando mais a parte de ocupação do solo, a gente vê que países como o Brasil, que ainda assim, acreditam, tem consumida com a agricultura, eu vi um número recente agora, que a NASA fez um levantamento, a área utilizada na agricultura do Brasil é menos de 10%. Então, outros países tem a área consumida, não só pela agricultura, mas outras operações extrativistas, 40%, 50%, 60%. Então, realmente o Brasil é o celeiro do mundo, e o que era commodity lá atrás, vai sendo um produto cada vez mais diferenciado, porque a população vai crescendo, vai precisando se alimentar. Então, a gente tem que olhar com muito carinho para o nosso setor do agro, que é quem vai puxar essa locomotiva de crescimento do nosso país por muito tempo. Ah, com certeza. E ainda falando sobre como a gente evoluiu no setor, existe também a questão da certificação, o mercado internacional exige muito, e os nossos produtores cumprem lá tudo que é exigido pelo mercado internacional, que muitas vezes, eles não fizeram a lição de casa, mas a gente está fazendo. É. Cada vez mais, o mercado vai ficando muito competitivo, todo mundo quer ganhar um espaço nesse mercado, que hoje consome muita coisa. e aí as certificações são uma forma realmente de, eu quero, já que tem uma oferta muito boa, vamos restringir, vamos colocar os melhores produtos aqui. E a gente vê até na contramão, às vezes, quando você tem algum produto climático, ou alguma escassez de algum produto, as certificações até baixam um pouco mais, o nível de exigência, para não provocar um desabastecimento. É uma coisa que a gente vê agora, e vai ver cada vez mais para frente, sempre que a competitividade, ela fizer parte. Então, por isso que é muito importante que aqui dentro, a gente tenha, e como tem, um grau de exigência de critério muito grande, que é tanto do lado dos empresários, independente ou não de certificação, a gente vê essa preocupação de produzir cada vez mais e melhor. Pois é, você falou sobre falta de produto, a gente está acompanhando de perto, inclusive em relação à laranja, que está com problema de safra, demanda grande, vamos ver, a gente já anunciou que teve recorde de preço, vamos seguir acompanhando. Pablo, foi muito bom te ouvir, contar com a sua análise, estamos sempre de portas abertas, e um bom dia para você. Muito bom dia, parabéns pelo programa e pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural de hoje vai ficando por aqui, muito, muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural Oferecimento Bradesco Se tem na sua fazenda, tem no app eagro Micro Essentials da Mosaic MPS em Grânulo Único Música 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 Música